Música Boa noite e sejam bem vindos a mais um vlog desta vez quero-vos mostrar um novo teclado o Thrust Asta GTX 865 que a Thrust me enviou para testar eu tenho andado a testar este teclado há uma semana, é um teclado mecânico retroiluminado e é basicamente uma marca que se calhar possa ser estranha para muitos é uma marca bastante conhecida basicamente um segmento de entrada daqueles, quando precisamos de um teclado de um rato ou até mesmo um microfone de mesa para fazer chamadas Skype antigamente e a Thrust tinha sempre modelos muito acessíveis nos supermercados podíamos encontrar em qualquer grande superfície na área de informática por exemplo e encontrávamos lá certamente daqueles teclados para desenrascar, digamos assim ora bem, a marca está com um novo posicionamento no mercado vou deixar aqui a caixa de lado porque eu já experimentei basicamente o teclado a marca está com um novo posicionamento no mercado desta vez no segmento gaming eles têm uma série de produtos novos relativamente novos já há algum tempo no mercado com teclados com ratos, com aos cortadores enfim, tudo com os LEDs retroiluminados muita bling bling como se estima dizer mas bom, eles têm uma linha bastante porreira e este Thrust Asta GTX 865 é um teclado como podem ver bastante sóbrio muito simplista mas com um aspecto premium digamos assim vocês podem ver ele está desligado neste momento é um teclado mecânico aqui podem ver aqui mas não é um teclado pela minha utilização que seja bastante agressivo em relação a eu por exemplo tenho um Razer um dos primeiros teclados mecânicos digamos assim arrumado porque eu não consigo jogar porque é uma barulheira incrível quando estamos a escrever ou quando estamos a jogar e obviamente que os fabricantes têm vindo a melhorar a forma dos teclados mecânicos e este é um teclado que não encomoda muito e basicamente se vocês estiverem a jogar a fazer uma live não é algo que se aperceba até porque ele apesar de ser mecânico isto é basicamente ninguém joga assim a carregar portanto ele é bastante sensível vocês basta quase tocarem nas teclas pela minha experiência quase basta tocar para que as teclas atuem ele é bastante confortável em termos de tanto para escrever tem obviamente o teclado português é bastante espaçosas as teclas vão ver aqui eu vou eliminá-lo digamos assim que é para dar aqui uma amostra geral ele tem um cabo já agora antes disso um cabo bastante resistente revestido a tecido que é obviamente um dos fatores que nos fazem decidir muitas vezes por causa que os fios de plástico tornam-se quebradiços e este não é o caso ele está bastante enrolado eu não o desenrolei que não preciso porque tenho um hub USB em cima da secretária basicamente a distância que está foi só ligar para quem precisa de levar o teclado para qualquer lado até porque este é um teclado muito pequenino não tem uma base para descanso dos pulsos basicamente e portanto é um teclado que ocupa muito pouco espaço na secretária e para mim para a minha secretária que está sempre cheia de coisas foi uma diferença brutal trocar o meu anterior teclado por este este ocupa muito espaço muito menos espaço tem aqui obviamente as partilhas para se quiserem mais levantado ou não mas ele é bastante resistente ele é bastante sólido sturdy como dizem os ingleses tem uma base parece metálica não tenho a certeza é um plástico muito rígido mas parece um efeito metálico à volta das teclas obviamente que não é não é metal mas ele é bastante pesado e tem borrachas anti-deslizantes portanto quando se mete este teclado em cima da mesa a não ser que vocês o empurrem mesmo ele não se mexe e é também muito fixe por causa disso há aqui mais alguns features interessantes que eu vos vou mostrar mas o primeiro que isso vou-vos mostrar que ele tem 7 ou 8 padrões de luzes LED nada assim de muito bling bling ou melhor tem as funcionalidades bling bling mas eu gosto das coisas muito sóbrias gosto dele só simplesmente retroiluminado e quando vocês o ligam obviamente agora tenho que dar aqui mais espaço no fio senão vocês não vão ver ok se vocês ligarem ele parece uma árvore natal mas depois tem aqui uma tecla que muda os padrões se vocês carregarem fica só a pescar os cursores portanto atenção que ele parece ele para a câmera parece que está a pescar ele não está a pescar malta ele está só acesa obviamente isto é o reflexo é o reflexo não se preocupe é que isto não está aqui intermitentemente parece eu estou a ver aqui pela imagem da câmera nem sabia que fazia este efeito mas ele não está ele está basicamente como aquela luz ali em cima só que com as teclas com este reflexo intermitente bom mais padrões ok vai eliminando assim levemente este padrão eu acho que é o que se ok onde teclam ele acende onde mexem ok há quem utilize essa funcionalidade mais quando tocam nas teclas eles reagem mandam um shockwave obviamente também não o utilizo mas pode haver quem goste regando uma tecla qualquer e há uma explosão de cores engraçado este ele anda aqui feito doido ok este é o pulsar ele vai pulsando e eu tenho simplesmente ele ligado este é desligado eu tenho o normal basicamente este que não está está estou a induzir em erro ele não está a fazer isto ok ele está simplesmente ligado está tudo iluminado é a maneira como eu o utilizo ele parece não sabia que este efeito acontecia agora estou pasmado isto não está a acontecer malta posso-vos estar a dar uma imagem errada do teclado porque tanta luz e explosões não ele está fixo está só colorido só que o telemóvel está a apanhar basicamente ele a pescar bom vou desligá-lo para vos mostrar mais algumas coisas o que é que eu tenho aqui para vos dizer mais sobre este teclado nota-se perfeitamente que as teclas são bastante levantadas ok se eu vos iluminasse e vocês dizem assim isso é muito fácil de arrancar uma tecla sim é fácil vocês podem chegar aqui e simplesmente arrancar uma tecla e ficar ali com o switch à mostra e obviamente que isto é bastante importante para poderem limpar para poderem trocar uma tecla que se estraga ou que se gaste basicamente e vocês têm acesso muito fácil em baixo das teclas mas não precisam obviamente de arrancar as teclas à mão vou deixar isto aqui para não perder vocês têm em baixo esta tecla traz uma chave especial exatamente exatamente para aqui para arrancar as teclas vocês podem chegar e dizerem olha é preciso enfim a tecla a chave num dedo facilmente eu nunca usei portanto calculei logo o que fosse é só chegar puxar uma tecla puxar para baixo e puxar ok portanto é muito simples de utilizar vou deixar daqui agora para não interferir podem ver é muito fácil de sacar as teclas todas para limpar o teclado para fazerem obviamente sobretudo se derramarem e eu já estraguei não estraguei mas já derramei duas vezes água para cima de teclados um deles ficou infelizmente inutilizado porque entrou para o interior mas este parece-me a mim se houver algum acidente seja bastante difícil de ir para o circuito lá para dentro portanto eu acho que ele fica todo aqui fora e obviamente tirando as teclas dos fítios passando um pano penso que se limpa muito bem ok fica aqui esta nota outro aspecto que podem ter em consideração neste teclado é o cabo como eu disse tem aqui um pequeno sistema de cable management está aqui fazendo confusão de arrastar na mesa podem simplesmente ver de que lado do computador vocês têm o teclado na mesa e o fio o fio vai para trás vai para os lados e aqui a base do teclado pelo menos ajuda a direcionar o fio escusam de o ter à frente enrolado e depois é que vai para o sítio que querem podem simplesmente utilizar aqui as fendasinhas para enfiarem o fio e dizer ao fio olha quero que ele saia do meio da extremidade esquerda ou da extremidade direita e ele depois obviamente é direcionado portanto bastante útil também bom o cabo já agora é de quase 2 metros tem 1,80m portanto é um cabo que me parece satisfatório em termos de de alcance da torre depende de onde tiverem tem uma tampazinha também para tapar o USB se vocês não sei se já tinha dito isto ou não mas tem aqui se quiserem levar para todo lado podem tapar para não entrar sujidade da mochila dos sítios onde transportam o teclado e portanto tem esta esta pequena vantagem tem também para quem gosta obviamente de utilizar atalhos para multimédia ele tem nas teclas de funções acesso a abrir pastas eu não utilizo pessoalmente isto tem o play o stop para a frente música máquina calculadora até e mais algumas funcionalidades pronto quem quiser atalhos tem isto não sei se o que tenho aqui ah muito importante obviamente que é sendo um teclado para gaming tem um atalho para fazer o bloqueio da tecla do Windows quantas vezes a gente não se estamos a jogar e de repente criamos a tecla do Windows e abrimos a janela e também são teclas anti-ghosting o que significa que vocês podem estar a carregar em montes teclas ao mesmo tempo que não vai dar aquele sinal estúpido de muitas tecladas que fazem que é ele até dar a pressão simultânea de várias teclas ao mesmo tempo isto não acontece com este teclado e pronto este teclado tem um feel muito fixe vou fazer aqui um pequeno ACMR para vos mostrar é um teclado bastante bastante fixe que eu vou continuar a utilizar portanto é um teclado eu gostei mesmo deste teclado e não vos recomendaria e se calhar aquilo mais importante que vocês estão a perguntar que é ok este é um teclado gaming mecânico retro iluminado RGB bling bling quanto é que custa? normalmente obviamente um teclado de qualquer marca custa no mínimo 100€ este teclado mantém a característica da marca que é oferecer material acessível e custa 60€ ok achei bastante interessante o preço estamos habituados a acessórios e a componentes da Trust realmente mais baratos e este teclado gaming não é exceção custa 60€ portanto para quem procura uma solução se tivesse que procurar um teclado neste momento e eu não sou esquisito digamos assim desde que tenha as funcionalidades mínimas para mim que é ser mecânico gosto do toque mecânico mas que faça ao mesmo tempo pouco barulho e este acredito que acontece a isso e tenho que ser obviamente retroiluminado isso é um dos motivos os dois motivos pelo qual eu arrumei o meu Razer é por não ser retroiluminado na altura aquele teclado ainda não era e por fazer bastante barulho sendo um teclado mecânico portanto este teclado basicamente não tem um hub USB extra como tem alguns para ligarem eventualmente um rato e fazer aqui a ligação completa mas oferta preço relação qualidade e pelo tempo que eu estive a testar este teclado durante uma semana e qualquer coisa estou bastante satisfeito com este teclado ok fica aqui a nota digam se já conhecem esta marca nos comentários claro que toda a gente conhece a Trust mas se conhecem este novo segmento de teclados para gaming digam nos comentários o que é que acharam obrigado por assistirem deixem um like também se gostaram deste vídeo e vemo-nos no próximo gostarem mais vídeos deste género vocês sabem que eu não trago muitos unboxings não trago muito hardware mas quero começar a trazer mais algumas coisinhas destas coisas relativas com o gaming digam nos comentários se querem que eu continue a trazer obrigado por assistirem mais uma vez e vemo-nos no próximo vídeo um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo e vemo-nos no próximo vídeo e vemo-nos no próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto